Olá, neste programa eu vou entrevistar o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um rápido balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Senador, foi um ano intenso, cheio de debates, audiências públicas. O que é que o senhor destacaria? Olha, Armando, a Comissão de Direitos Humanos, nesse período em que eu fiquei na presidência, que concluiu agora o segundo ano, foram mais de 157 votações, foram mais de 587 votações em torno de 160 audiências públicas. Foi um intenso debate. Nós abrimos a Comissão de Direitos Humanos à sociedade, aos movimentos sociais, debatemos lá todas as questões relacionadas ao interesse do nosso povo, da nossa gente. Por exemplo, debatemos com profundidade, estamos muito preocupados com 2013, essa nova tentativa de flexibilizar o direito dos trabalhadores, dizendo que o negociado está acima do legislado. Fizemos uma série de audiências públicas em defesa da CLT, que em 2013 completa 70 anos. fizemos um debate intenso sobre a desonegação, por exemplo, da folha de pagamento e a repercussão nas contas da Previdência, que rapidamente aí a Previdência deixou de receber mais de 20 bilhões de reais com as desonegações de uma Previdência que muitos dizem que está falando da coisa que eu discordo naturalmente. Tudo isso preocupa a todos nós. Debatemos lá, via a Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa, a situação dos autistas. Lembrando aqui as pessoas com deficiência, que tivemos inúmeras audiências, mas dos autistas especificamente, foi fruto de uma audiência pública que construímos a chamada proposta de política para as pessoas com autismo. E, para a alegria nossa, o projeto surgiu lá, é aprovado aqui no Senado, é aprovado na Câmara e está na mão da Presidenta da República, que deve sancionar por esses dias, ou já deve estar sancionado. Avançamos no debate do direito de greve. Sabemos que há um movimento de aprovar uma lei que proíba o direito de greve, que nós discordamos e, por isso, eu avoquei, inclusive a relatoria do servidor público, avoquei a relatoria de uma proposta apresentada pelos próprios servidores, que garante esse direito, debatemos exaustivamente, não deixamos votar um outro projeto que ia proibir o direito e e vamos aprofundar o debate em 2013 do direito de greve dos servidores públicos, da convenção coletiva, do acordo coletivo, da regulamentação, para que as categorias possam negociar livremente e possam aplicar, se assim for necessário, a legislação que permite o direito de greve, baseado no texto da Constituição, que tem se regulamentado via a lei que estamos encaminhando. Debatemos lá temas ligados à saúde, à educação, à habitação, a todas as áreas, porque, como diz o senador Cristóvão, a frase dele não é minha, a Comissão de Direitos Humanos é meio que, no meu entendimento e dele, a mãe de todas as comissões, porque tudo é uma política de direitos humanos. A habitação lembra direitos humanos, saneamento básico, direitos humanos. Educação é direitos humanos, combate à violência é direitos humanos. Debatemos a questão dos presídios, que é assustador, sabe que o Brasil fica entre os países, não sei se é o primeiro ou o segundo, que tem os piores presídios do mundo. Inclusive, reconhecido pelo ministro da Justiça. Exatamente, que o presídio é um inferno. Debatemos isso também lá, apontamos caminhos. A Comissão de Direitos Humanos avançou na questão dos acidentes de trânsito, apresentei o Estatuto do Motorista. Fizemos lá mais de 30 audiências públicas lá e pelo país. Aí surgiu a regulamentação da profissão de motorista, que hoje é lei já. Eu acabei ficando em uma das relatorias e estamos continuando o debate do Estatuto do Motorista, que é fundamental. Fizemos lá o debate da regulamentação da profissão de comerciário, via também a Comissão de Assuntos Sociais. Fizemos a conjunta, né? Conjunta, né? Assuntos sociais, direitos humanos. E, felizmente, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara e, calculo eu, que vá para a mão da presidenta rapidamente também. E só falta uma emenda, que eu diria, de redação. Avançamos no adicional de periculidade para os vigilantes, para os carteiros e para os vigilantes já é uma conquista assegurada. Teve aqui, inclusive, o Chico Vigilante, que é aqui de Brasília, participou ativamente desse debate. É lei dos carteiros, também é lei. Avançamos no Estatuto da Igualdade Racial e na política de cotas. Hoje, enfim, no Brasil, era tabu falar em cotas, como se aluno de escola pública não tivesse direito a estar na universidade pública e gratuita. Hoje, graças à política de cotas, eu tive a alegria de ser relator na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Educação. A senadora Rita, Ana Rita, foi relatora na CCJ. Hoje é lei, a sociedade toda entendeu. As universidades já estão aplicando nesse vestibular e nós temos, com isso, assegurando que 50% das vagas das universidades públicas e das escolas técnicas públicas serão para alunos de escolas públicas e 25% dessas vagas serão para negros e índios. Com isso, deu o corte social e também conseguiu avançar no combate ao preconceito. Essa medida em que pé está? Essa já é lei. Está aplicada, é lei. A cota e as universidades já estão aplicando nos vestibulares desse ano. Ou seja, avanços concretos. Concretos, definitivo, autismo, periculosidade, por exemplo, para os vigilantes, a política de cota nas universidades, 50% das vagas na universidade, isso que é importante, tem que ser aluno de escolas públicas, dando corte social e também racial, porque garante pagar negros, brancos e índios pobres, porque tem o corte social. Agora, o que não avançou, que ficou empacado na Câmara, foi o fim do fator previdenciário, que é uma bandeira antiga do senhor, né, senador? O que é que está vendo? Esse é o grande problema e eu lastimo muito. Eu que queria tanto que este sonho dos trabalhadores do Brasil se tornasse realidade, ainda não foi o momento. O projeto foi aprovado no Senado há seis anos atrás, projeto de meia autoria, o fim do fator e uma política de reajuste do aposentado, que acompanhasse pelo menos o crescimento da massa salarial do país. Infelizmente, a Câmara joga de um ano para o outro, agora jogou para 2013. Eu espero que de 2013 não jogue para 2014. Não desanimei, vamos continuar pressionando, mobilizando as centrais, as confederações, a confederação dos aposentados e feita de COBAP, presidida pelo Varley, para que a gente consiga fazer com que a Câmara vote de uma vez por todas esses dois projetos, caso aumente os dois de meia autoria, aprovados por unanimidade no Senado, que garante aumento real para os aposentados que ganham do regime geral, que 99% fica no máximo até 5 salários mínimos, que eles tenham direito a uma política de valorização dos seus benefícios, seria um aumento real baseado no PIB ou no crescimento da massa salarial. E o outro é o fim do fator, que o fator confisca, corta pela metade o salário do trabalhador do regime geral no ato da aposentadoria. O regime geral esse, que pega a salária urbana, naturalmente, que o superávit vai de 13 a 15 bi por ano. E a queda do fator teria um gasto de em torno de 1 bi, no máximo 1 bi e meio. Então, não há motivo nenhum. Por isso que eu fiz diversos discursos, fizemos uma vigília, agora no meio de novembro, na Câmara, fiquei lá com em torno de 300 idosos e líderes sindicais, passemos a noite lá dentro, só o que conseguimos arrancar com essa vigília foi o compromisso de a votar no ano de 2013. Palavra mais uma vez empenhada, que eu espero que seja cumprida, dos líderes lá na Câmara dos Deputados. Além do fator, que outras perspectivas, que outras bandeiras de luta serão levantadas no próximo ano? Eu acho que o projeto da homofobia, que você acompanha, né? Esse projeto está há tanto tempo circulando na casa. A criminalização da homofobia. Exatamente. Eu, aqui no Senado, estava uma polêmica enorme. A senadora Marta Tosso Bicic ficou com ele quase dois anos, não conseguiu votar, porque a correlação de força na comissão não permitia. Eu botei em votação, só que ela pediu para retirar. Agora, no fim do ano, como ela foi para o Ministério da Cultura, havia uma polêmica entre o senador Magno Malta, não ele, mas um movimento vinculado de... digamos, que não quer aprovação do PL-122, assim conhecido, indicou o senador Magno Malta. O que quer aprovação, indicou a Líder da Marta. E o impasse ia continuar. Por isso, eu dou essa explicação na busca de construir uma alternativa. Conversando amplamente com todo o setor e da sociedade, eu avoquei a responsabilidade da relatoria para mim. E uma das missões é votar esse projeto e aprovar, mediante um amplo entendimento, agora em 2013. Espero que seja ainda no primeiro semestre. Senador Paim, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Sr. Paim, fizemos um pequeno balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Quem quiser encaminhar sugestões, comentários ou críticas, tem dois caminhos a seguir. Ou via Alô Senado no número 0800-612211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv Até o próximo argumento.